Tô espacial que eu fiz em Marte Passa a minha vida que é um freestyling Fala um sinal que a 30 vai elevar a vibe Fala que eu sou moda porque eu vivo no destaque Fonda-se o hype, meu que sou o hype Fala aí seus variados, já faz, senhora alguém Brrr, real até o amor E sem demora, sem enrolação Trago pra vocês o lançamento agora Acabou de sair, acabou de estrear Faz 5 minutos aí, no máximo 10 aí no canal Dá 30 pra 1, TWM, Teto, Will e Matuê, Trepstar aí Moleque, é 30 pra 1, é hate É 30 avançado na cena como sempre Bora ouvir em 3, 2, 1 Corrente brilhando, relógio estralando O copo seio e nas armadas, telas dentro Trazendo recosciente, let's get it Ó pra mim, vou que tô na moda Te levo pra dar um giro sobre as 4 rodas Brum, brum, bebo giz, isso te incomoda O dinheiro me dá possibilidades Eu tenho uma chave que você já quis Honra 30, só fumo temaki Meu refrão é tipo da Alicia Keys A guerra vai, mas deixa-se casse Antes não, mas hoje eles tão aqui Não peguei viagem, me mantive humilde Ronco alto, seu poste parece um kart Tô espacial que eu fiz em Marte Passa minha vida até um freestyling Fala um sinal que a 30 vai elevar a vibe Fala que eu sou moda porque eu vivo no destaque Foda-se o hype, meu que sou o hype Tô arrogante agora, 150 no show Tô saindo fora, diz que rola o bololo Tua mina me sugando quando teu disco for Pô, sei que eu tô na moda Mas me diz aonde que eu não tô Ó pra mim, vou que tô na moda Tudo te levo pra dar um giro sobre as 4 rodas Brum, brum, bebo giz, isso te incomoda O dinheiro me dá possibilidades Eu tenho uma chave que você já quis Honra 30, só fumo temaki Meu refrão é tipo da Lixia Kiss A guerra vai, mas deixa-se cadir Tô suave, eu não quero diploma Fiquei tipo na pista, baby, vou descer o corona Tendo meu sonho, tem a vida que tu sonha Hoje eu tô no palco, amanhã em Noronha 30 pra um, a apelação do ano chegou Eu sei que eu tô na moda Mas me fala aonde que eu não tô Esse lugar também segue em todo lugar que eu vou O dinheiro me dá possibilidades Ó pra mim, vou que tô na moda Tudo te levo pra dar um giro sobre as 4 rodas Brum, brum, bebo giz, isso te incomoda O dinheiro me dá possibilidades Eu tenho uma chave que você já quis Honra 30, só fumo temaki Meu refrão é tipo da Lixia Kiss A guerra vai, mas deixa cicatriz A guerra vai, mas deixa cicatriz Moleque, que vibe A 30 pra um é avançada demais nas cenas Os moleques são hype, cara Os moleques são venenosos, cara Não tem a 30 pra um no comando, cara A 30 pra um investe em clips com qualidade Os moleques tem um processo na letra Pode ver que eles não lançam músicas, músicas, músicas direto cada passo, não Eles lançam um som aqui, um som aqui Mas eles preparam sempre uma pérola pra nós, cara Eles sempre preparam Eles demoram pra trazer um som Quando eles trazem um som É com qualidade, com maturidade Encaixe, você vê aí o flow especial Aí você vê o teto Você vê o Will Você vê o Matuê, moleque Que vibe, que insano E achei demais esse clipe Qualidade aí, demais no clipe Aí a parte deles cantando o microfone ali Com o skate no fundo Me lembrou o tempo do chorão, tá ligado Quem curtiu o Charlie Brown Quem curte o Charlie Brown Pegou essa vibe aí Da banda cantando O skate rolando solta Aí referência Aí insana Charlie Brown Jr Insano demais Gostei, gamei e trouxe Clica, se inscreve, compartilha Fortaleza, quanto mais gente Mais like, mais longe vai É a 30 pra um Let's get it Obrigado 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 Obrigado